Você sabe por que o sol se movimenta no céu? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai fazer um relógio que mede o tempo de acordo com o movimento do sol. Tchau, tchau! Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber mensalmente na porta da sua casa experiências mão na massa de robótica, eletrônica, biotecnologia e muito mais! Se você estiver interessado, é só você apontar a tela do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar desse vídeo. Apesar de parecer que quem está se mexendo é o sol em volta da terra, é a terra que se mexe em volta do sol. E foi graças a esse movimento que há milhares de anos atrás, no Egito, foi inventado o relógio mais antigo do mundo, o relógio do sol. Os egípcios usavam esse relógio para saber quando trabalhar nas plantações, entender o comportamento dos animais e até mesmo para organizar a vida, já que nessa época já estavam surgindo as primeiras cidades. Então hoje a gente vai fazer um relógio de sol para entender como é que a gente pode medir as horas usando só o sol. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Mas como que isso aconteceu? Essa mudança da sombra do ponteiro só acontece porque a terra faz um movimento em volta dela mesma, que a gente chama de rotação. Para a terra dar uma rotação completa, ela leva mais ou menos 24 horas. E é assim que a gente tem os dias e as noites. E quando a terra é redonda, quando é dia aqui no Brasil, é noite lá no Japão, já que ele fica do outro lado do planeta para a gente. E quando a terra gira, o nosso relógio gira também. Os ponteiros do nosso relógio de sol atuam da mesma maneira que a nossa sombra quando está no sol. Ela muda de posição de acordo com a maneira e o lugar onde o sol está posicionado. Os relógios de sol foram uma das grandes tecnologias transformadoras do mundo antigo. Mas apesar de terem sido úteis há milhares de anos atrás, eles acabaram sendo substituídos por uma nova tecnologia. Os relógios mecânicos, que são muito mais precisos para marcar as 24 horas do nosso dia. Viu como a tecnologia se transforma? Porque o mundo muda e a gente muda junto com ele. Te espero para o próximo Tec em Casa. Tchau! Tati com óculos escuros e o sol, entendeu?